Olá meu povo, essa informação aqui é importantíssima, importantíssima. Olha só, essa questão aqui trata de seguro de vida. Vamos lá, seguro de vida e doença pré-existente. Na verdade, o que aconteceu aqui? A pessoa fez um seguro de vida e, posteriormente, veio a falecer. Os beneficiários foram junto à seguradora e falaram, olha, está aqui a pólice, eu sou beneficiário, eu quero prêmio. O que a seguradora falou? Falou, não, não vou te dar. Sabe por quê? Porque essa doença que o segurado morreu era pré-existente. Se é pré-existente, eu não posso dar. Eu só dou, só concedo o prêmio se não fosse pré-existente. E aí, o que aconteceu? Judicializou a questão. Chegou até o STJ. Até o STJ. E o que o STJ fez, sabiamente? Ou extraordinariamente, vamos colocar assim, né? Súmula 609. Editou uma súmula. Então, vamos ler o enunciado da súmula 609 do STJ. Olha o que é que ela diz. A recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita. Se não houve a exigência de exames médicos, a contratação ou exames médicos prévios, a constatação ou a demonstração de má-fé do segurado, ou seja, é ilícita. A recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve exigência de exames médicos prévios à contratação ou à demonstração de má-fé do segurado. Ou seja, não tem como dar essa recusa sem eles justificarem ou provarem que foram requeridos exames médicos. Nesse caso aqui, eles alegaram que não iam pagar porque não tinham exames médicos. Mas na pólice do seguro, não tinha na contratação, por isso aqui eu falei constatação, né? A contratação não tinha esse requisito pedindo exames prévios. Na verdade, a gente sabe como é que é seguro, que é segurar, vamos lá, segurar, segurar. Depois a gente nega ou empurra para o judiciário. E nesse caso aqui, foi editada essa súmula. Então, meu caro, se ocorreu isso aqui com algum amigo, companheiro, conhecido, o que for, informe. Eu acho que é interessante a gente divulgar isso, porque a gente vê muito, mais demais, demais, demais. E outra questão, e aí é por isso que eu falei excepcionalmente, a prescrição para a cobrança de seguro, se eu não me engano, são dois anos. Dois anos não, minto, é um ano do óbito. Fez o requerimento, a contado o requerimento, conta-se um ano. Se não pedir, acabou. Então, cuidado, divulgue isso aqui, porque deve ter gente aqui que deve ter sofrido esse tipo de prejuízo. E eu acho que ainda há tempo de buscar os seus direitos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o teor do enunciado da súmula 609 do STJ. Espero ter ajudado, conte conosco, estamos aqui. A nossa intenção aqui é informar, não é ficar dando aula, jargão, nada disso. A gente quer informar, dando umas pitadinhas de informações jurídicas, para a gente ir aos pouquinhos entendendo esse sistema aí complexo, complicadíssimo, que é o nosso sistema judiciário. Um grande abraço, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus